Deixa chufar, deixa molhar, deixa cair, cera no chão Deixa rodampiar, rodapiar, palma da mão Chega feito lua cheia, me encebeia de feitiço Minha rua inteira, meu juízo Venta e me leva inteira De sorriso em candeia Pisa o pé descalço na areia Pode sentir e flutuar Vai derramar água então Tempo de degustar corpo e canção Palma da mão Chega feito lua cheia, me encebeia de feitiço Minha rua inteira, meu juízo Venta e me leva inteira De sorriso em candeia Pisa o pé descalço na areia Chega feito lua cheia, me encebeia de feitiço Minha rua inteira, meu juízo Minha rua inteira, meu juízo E me leva inteira De sorriso em candeia Pisa o pé descalço na areia Música Legenda Adriana Zanotto